Bom dia, meus amores, como vão vocês? Como foi o final de semana de vocês? Foram bons, porque o meu foi ótimo. Passei dentro de casa com minha filhota, descansei, fiz minhas obrigações, de noite fui cultuar o Senhor, né, buscar mais a Deus. E aí, começo de semana começou, né, segunda-feira, segundo dia de trabalho. E aí, pra quem não sabe, né, eu trabalho três dias na semana e aí, geralmente, eu vou cedo. Mas hoje, a partir de hoje, meu horário muda. Eu pego dez horas, mas ainda tô em casa uma hora dessa. Mas tá tudo na mão de Deus, né? Deus vai abrir os caminhos. Eu pego dez horas e aí a hora que largo só Deus é que sabe. Então, hoje eu não vou aparecer muito, mas se der pra dar uma piscadinha, eu pisco aqui rapidinho pra vocês, viu? Então é isso, beijos, boa semana pra todos vocês, que Nosso Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, que um bom início de semana. Essa daí é a minha florzinha, meu tesouro, tá toda descabelada porque acordou agora. Né, vidinha? Dá bom dia, mamãe? Bom dia, gente. Bom dia, gente. Gente, agora eu vou levar ela pra casa de minha sobrinha. Mas é como é besta. Sobrinha de Carol, que ela vai ficar com Carol. Né, mozinho? Vai ficar com Carol pra mamãe trabalhar. E mais tarde, mamãe volta, né? Dá o beijo de mamãe. É de mamãe o beijo. Agora dá o beijo lá, diga beijo. Beijo, ó. Regime. Fechei a boca. Preciso emagrecer. Meu povo, eu preciso fechar mais a boca, ó. Diminuir mais a pança, porque o negócio tá estreito. Eu não sou muito de comer de manhã. Na verdade, eu como. Como mesmo. Bom dia, bom dia, meus amores. Seja todo bem-vindos. E aí, como foi o final de semana de vocês? O nosso, né? Foi ajeitando as coisas, botando tudo no lugar. Porque qualquer hora é hora. A gente tem que correr pro hospital. Então, vamos deixar tudo sobre controle, né? Dentro de casa. Então, início de semana. Que essa semana seja abençoada. Que venha, né? Trazendo coisas boas. Que seja feita a vontade de Deus. Porque quem somos nós, né? Se fosse do nosso desejo, o Teozinho já tinha nascido. Mas como não é, vamos esperar. Tudo na hora certa, não é isso? Mas terça tá bem, graças a Deus.